Música As treta vai ser mais no final galera Olha o slot 25 ali tretando Vai partindo pro roxo ali Vai partindo pro roxo ali É miojão versus blackzinho Olha aquela 12 de dois tiros Já fechou ali o miojão É o miojão e o blackzinho Já fechou de novo, tá dribando Como pode E aquela 12 de dois tiros é pesada Aquela 12 de dois tiros é pesada E o cuevo tá ali Fora do gás, marcando ali o elan É o cuevo tá fora do gás Marcando o elan E o ban tá mandando bala ali de fora Tem muita gente envolvida Olha, nossa, aquela granadinha aqui Quase foram combadas ali Muita gente Olha o miojão entrando ali dentro E o grato tá bravo Vamos ali que é muita treta Olha o miguelzinho levando ali Hum, miguelzinho O blackzinho tá aqui, ó O blackzinho já veio Será que o blackzinho vai pegar aquele pixel? Vai mandar aquele spray pra cima do X9 E o X9 tá se movimentando Vai saltando aquele sprayzinho ali pra cima do X9 Que nós vai E o blackzinho se aproveita Agora tem três sprays Olha, olha esse final de save Que eu posso Pode ser pretas Esse finalzinho de treta Como é que tá, rapaziada? É o elan O blackzinho E o pinaboy Quem é que leva os três, rapaziada? Quem é que leva os três, rapaziada? Quem é que leva os três, rapaziada? Já já olha o chat aqui, rapaziada Já já olha o chat E a granada começou O elan é o rei da Vsmoke Elan, rei da Vsmoke Mano, de onde é que esse cara tira tanto Vsmoke? Vai plantar aquela granadinha ali pra cima do elan Será que vai capturar Com o Vsmoke que fez ali, mano? E já tão, como não? Já tão usando ali a malandragem das Vsmoke É estratégia de Vsmoke Vamos pegar a visão aqui de cima O elan Tá sendo o miado do pinaboy Vamos pra cima do elan O elan tá muito miadaço ali E vai de lobby Agora é o blackzinho E pinaboy Quem é que leva esse final? É o winner, winner aí O pinaboy É o pinaboy O pinaboy